Algumas demandas do curso de licenciatura em pedagogia e também das demais licenciaturas que eles apresentavam após o período das inserções e observações na escola. Ou seja, apareciam nas nossas aulas, aqui na graduação, questões singulares que eram expressas por esses alunos olhando para a escola, analisando e observando o que é que se declara nas questões que estão lá na escola. E a partir disso, das diferentes licenciaturas, vem as integrações, as dúvidas e as compreensões dos acadêmicos e eles revelavam o seu conhecimento sobre ensino e docência e trazendo para nós um elemento que foi crucial para a proposição dessa ação extensionista, entendendo que o trabalho docente requer autonomia e envolvimento profissional. Em função disso, nós temos os nossos objetivos que são justamente promover os nossos encontros, as reuniões de estudos sistemáticos e privilegiando uma interação dialógica entre nós, professoras aqui da edição, os acadêmicos de diferentes licenciaturas, os regressos de licenciaturas e docentes no exercício da educação básica. Então, o nosso objetivo maior é justamente essa interação dialógica entre a universidade e a escola, na perspectiva de que ela seja, de fato, uma parceria, que nós possamos produzir conhecimentos, que não só a academia tenha essa compreensão e esse discernimento, e, ao mesmo tempo, oportunizar a socialização das experiências de cunho pedagógico desenvolvidas aqui na instituição pelos regressos, pelos professores de educação básica, no que respeita a temáticas que envolvem a aprendizagem da docência nos diferentes níveis de ensino. Então, para quem está chegando agora, nós temos, desde a educação infantil até o ensino médio, nós temos os acadêmicos que transitam por esses diferentes níveis. E ainda privilegiando, né, a necessidade de sustentabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, para que a gente tenha, né, como reconhecimento do processo de formação de pessoas, ensino, geração, produção de conhecimento para a efetividade da ação extensionista, ou seja, que a ação extensionista não seja só levar o conhecimento à escola. E o extensionista, ele tem, né, um propósito, um objetivo, que é justamente estar lá na escola, estar na comunidade, conhecer, ouvir essa comunidade, dialogar, né, a licença não vai lá, conversa com a professora, planejam juntos, pensam juntos, ações que venham a transformar, não só a escola, mas a universidade, o nosso trabalho com as professoras formadoras. E as nossas ações que se repassam pelas nossas reuniões de estudo mensais, além das nossas reuniões, nós temos o acompanhamento, né, que cada licenciante faz junto ao professor, para que, de fato, ele possa presenciar e possa conhecer como é que se desenvolve o trabalho pedagógico na sala ideal, como é que se dá o dia a dia na sala ideal. E, a partir disso, dessa relação dialógica de interação, nós, junto com os acadêmicos e junto com o professor, fazemos intervenções de comunidade que venha a potencializar o trabalho com o professor. Ou seja, é perceptível que nós temos que ter um perfil de que eu sou extensionista, eu vou até a comunidade, eu vou até a escola, eu trabalho elementos que eu aprendo aqui na graduação, socializo lá na escola, o professor socializa os seus saberes, os alunos que estão lá na escola, aprendemos também com eles, para que nós possamos, de fato e efetivamente, construir o nosso saber sobre vocês, que são diversos os caminhos, e a nossa opção é via projetos pensionistas. Meu nome é Karina, eu sou egressa do curso de licenciatura em pedagogia aqui da UEPG, eu terminei em 2017, e desde 2015 eu participo desse projeto de extensão. Eu conheci o projeto por meio da professora Kelly, e depois, posteriormente, com a professora Denise, eu iniciei e me insinui numa escola pública aqui do município, acompanhei as turmas infantil 4 e 5, que eram unidas, e também uma turma do quarto ano do ensino fundamental. Eu posso dizer que essas experiências na escola me ajudaram muito, porque eu não tinha esse contato, esse convívio com a escola, com o dia a dia da escola. Então, essas experiências me ajudaram muito, no sentido da minha formação inicial, me ajudaram nos estágios que eu fiz posteriormente, me ajudaram na minha constituição como docente, como professora, acompanhando as dificuldades, as necessidades, as questões pedagógicas, as questões familiares. Eu acho que foi um aprendizado muito rico, muito significativo para mim, como professora. Continuo acompanhando o projeto até hoje, como egressa, acompanho os grupos de estudo, participo das atividades, e em conjunto com as professoras, nós já realizamos vários trabalhos acadêmicos, que eu acho que foi muito interessante, levar o projeto para eventos, para outros lugares. Acredito que o projeto só tem a acrescentar a formação do licenciando, não só de pedagogia, das outras licenciaturas também, e planejo continuar no projeto, porque eu acredito que só tem a somar mesmo, e indicaria para quem tem interesse, para quem não conhece, que venha conhecer, faça uma experiência, porque realmente é muito interessante como formação docente. Falamos tanto de formação docente, e acredito que temos que investir mesmo em formação, em mais experiências, mais troca de experiências, como já dizia Paulo Freire, na horizontalidade das relações, nesse contato, nessa articulação escola, universidade, eu acho que só temos a ganhar. Olá, meu nome é Igor Juan, sou egresso do curso de licenciatura em ciências biológicas, e participo do projeto de extensão desde o ano 2011. Eu me inseri na escola, através do projeto, no ano de 2013, e acompanhei a professora Margarete Munhoz, no Colégio Júlio Todorico, nos anos, no oitavo ano do colégio. Nós trabalhamos, junto dos alunos, levando leitura, acompanhado do ensino de ciências. E desempenhamos, no ano de 2013, diversas atividades, envolvendo diversas instituições de ponta grossa. De forma prática, nós levamos os alunos, nessas instituições da nossa cidade, para eles verem uma realidade da cidade, uma realidade científica, e compararem com a teoria que nós ensinávamos dentro da sala de aula. A minha experiência e o acompanhamento com a professora Margarete Munhoz, foi uma das experiências, para mim, acadêmico, das mais exitosas que eu já tive em toda a minha vida. Não apenas acadêmica, mas também pessoal. Além disso, junto do acompanhamento da professora Margarete, além do aprendizado que eu, como acadêmico, na época adquiri, também criei com ela uma amizade muito grande, uma amizade pessoal e também profissional. Hoje, eu atuo como professor de biologia do ensino médio e levo aos meus alunos aprendizado que eu adquiri com a professora Margarete. Também, nos anos posteriores, 2014, 2015, eu fui professor dos alunos da professora Margarete que nós dois trabalhamos no ano 2013. Os alunos da professora Margarete, eu encontro ainda hoje e lembram da professora e me reconhecem também como professor. Eu e ela fomos professores desses alunos e o reconhecimento que nós temos deles é muito gratificante. Não apenas os conhecimentos do conteúdo de ciências, do conteúdo de biologia, mas também dos conteúdos didáticos, pedagógicos. O conhecimento da professora Margarete numa carreira de 30 anos me agrega como professor iniciante, professor regresso. A professora Margarete se aposenta, mas ela deixa em mim sementes que estão frutificando. Eu levo aos meus alunos e levo a minha prática docente. O projeto de extensão a dimensão didática ela vem a fixar e eu recomendo a todos os acadêmicos das licenciaturas que participem desse projeto porque amplia a visão do ambiente e do mundo educacional, a compreensão do chão da escola, a conexão entre a teoria e a prática docente, tornando os acadêmicos melhor preparados para a vida profissional. Olá, eu me chamo Maristela, eu sou acadêmica egressa do curso de licenciatura em pedagogia. Eu participo do projeto desde 2012 enquanto acadêmica. Hoje eu já sou formada, eu encerrei a graduação em 2014. A minha primeira experiência com o projeto foi no ensino médio com um professor que lecionava filosofia. Foi uma experiência muito rica que só veio acrescentar enquanto profissional e também enquanto ser humano. hoje eu sou diretora de uma escola, devo muito isso às professoras, devo isso também ao projeto porque ele sempre incentivou a querer mais, a fazer a diferença na escola e a extensão ela vem a esse encontro da pesquisa com a realidade que nós temos na escola. Eu trabalho na escola pública e devido às diversas atividades que nós desenvolvemos, eu senti muita necessidade em retornar ao projeto. Eu vim como um pedido de socorro para as professoras se elas poderiam me acolher novamente e fui muito acolhida e hoje estou aqui também deixo um convite para as pessoas a virem conhecer o projeto de extensão a participar. Enquanto acadêmica acredito que esse trabalho me lapidou enquanto profissional da educação. Eu sou muito grata a tudo que a gente estuda, as experiências que a gente partilha com os nossos colegas que são de outras licenciaturas também e fica aqui um convite e um sentimento de gratidão ao projeto de extensão que não deixa a gente ficar ali engessado naquela rotina diária de fazedor de coisas, mas traz o professor como um leitor, como um pesquisador e como alguém que vai fazer a diferença na escola. Assim como o projeto fez diferença para mim, eu levo essa extensão até a nossa realidade de hoje. Muito obrigada. Olá, meu nome é Alisson, sou acadêmico do quarto ano do curso de licenciatura em Geografia. Venho participando do projeto de extensão desde o ano de 2018. Essa experiência tem sido muito enriquecedora tanto para o meu crescimento profissional, enquanto futuro docente, e também enquanto pessoa, porque estar inserido numa realidade fora da universidade é uma experiência muito enriquecedora. Estando numa escola pública, acompanhando turmas diversas de diferentes séries, estando inserido na realidade da escola, conhecendo um pouco da realidade dos alunos, estando em contato com uma professora que já tem vários anos de experiência na escola, acompanhando com projetos, ajudando nos planejamentos e também aplicando diferentes atividades com as turmas, sobretudo para tentar, de certa forma, contribuir para o aprendizado dos estudantes e também para o meu processo de ensino. Outro ponto é a questão dos projetos de extensão, que eu acho que são muito importantes para todos os acadêmicos, sobretudo os acadêmicos de licenciatura, que conseguem, nas escolas, estando inserido na realidade, aliar a teoria que é trabalhada na universidade em sala de aula com as práticas que são vivenciadas nos cotidianos que a gente encontra quando sai da sala de aula da universidade.